Falando ainda sobre as eleições, gente, deste ano, agora em pouco nós falamos aí do ato de filiação do PSDB ontem à noite, né? Depois dos vereadores Tonhão, Marcos Bazé e Britão do Povão, né, trocarem de partido agora, chegou a vez do vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, a anunciar também a mudança de partido. Aproveitando a janela partidária, período quando vereadores podem trocar de partido sem prejuízo do mandato, o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, também anunciou mudança de agremiação. O parlamentar deixa a União Brasil, partido que nasceu da fusão entre o DEM e o PSL, para filiar-se ao PP. Sim, estamos deixando o partido, nós estamos indo para o progressista, o partido progressista, que é o partido da nossa senadora Tereza Cristina, nós tivemos esse convite, né? Hoje o nosso presidente municipal é o vice-prefeito, Paulo Salamon, é uma coordenação, é um partido que já é da base do prefeito Anjo Guerreiro, e vamos dar continuidade aí na sequência, né, podemos dizer assim, da indicação do prefeito Anjo Guerreiro, que provavelmente nosso pré-candidato será o doutor Cassiano Maia, para prefeito, e o PP vai estar caminhando junto aí, fazendo esse conjunto junto para dar continuidade aí para o prefeito Anjo Guerreiro, continuar esse trabalho lindo que está acontecendo em Trilagoas. O vereador, que é defensor do presidente Jair Bolsonaro, chegou a cogitar a ida para o PL, mas acabou decidindo ir para o PP. A decisão principal do PP é um partido de centro-direita, não tem radicalidade, como eu disse, a líder do nosso estado é a senadora Tereza Cristina, grande senadora, que foi ministro da Agricultura e Pecuária do governo Bolsonaro, e nós temos ela como referência, então ela também foi o peso da balança, podemos dizer, para nós decidirmos pelo PP. Tínhamos outros sim, outros convites, né, que ficamos muito honrados, convite do PSDB, né, que é o partido do nosso prefeito Anjo Guerreiro, o PL, né, que é do atual presidente Bolsonaro, mas optamos pelo PP, principalmente por ser a nossa senadora, a nossa líder maior do Mato Grosso, que é a Tereza Cristina. E aí E aí Obrigado.